Você falou de Alemanha, o nosso amigo falou sobre a seleção da Alemanha. Você falou em nostalgia, sabe com quem eu cruzei hoje na rua, por acaso, chegando na TV, na calçada da TV? Silvio Santos, não. Xuxa. Xuxa Meneghel, passando aqui? Sim. Aqui em frente? Xuxa, narrador? Não, Xuxa Meneghel. Nadador? Saindo do dentista. Estava aí, ainda trocando olhares por meio segundo. É? Foi. Você vai ter problemas com a polícia, viu? Não, eu liguei assim que eu cheguei como... Quando a sirene tocar, é um problema. Como qualquer um que visse uma pessoa desse tamanho, né? Liguei para minha esposa e falei, ó, cruzamos olhares. Eu ainda pensei em gravar um vídeo para minha filha menor. Mas aí, é, não vou gravar não. Aí fui embora trabalhar. Pode continuar o programa, tá? Você não falou de nostalgia, Xuxa, anos 80? É, vamos para o intervalo, gente, por gentileza. Você gastou 40 segundos do programa para dizer que você trocou olhares com a Xuxa na rua do Sport Interativos. E no final não gravou o vídeo. Ele não gravou nada, não registrou o momento. E vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.